Música Pensamentos de desistir Mas o exemplo do rei Davi foi o exemplo que lhe se viu Para guiar meus passos naquela época Sabe por que irmãos? Porque Davi Com a promessa de ser rei de Israel Ungido por Samuel na casa do seu pai Jessé Davi foi para as fronteiras de Israel Era o rei Saul querendo matar ele E ele já defendendo o território do qual ele sabia que era rei dele Os homens que Deus colocou na vida deles A Bíblia diz que eram homens perturbados Mas formou-se um grande exército ali Você sabe por que irmãos? Que a palavra que Deus tem para você hoje É Deus dizendo assim De onde tu menos espera É onde eu faço brotar o que você está esperando Você não está esperando de onde vem não Porque Deus usa as coisas loucas desta vida Deus te tirou num lugar Te botou no outro Foi como fez comigo Eu era empresário Deus disse Tu vai ser pastor agora E eu falei Deus e essa arruma de carro velho que eu tenho Ele falou Vendo tudo e vendeu o ingênuo E Deus me chamou para ser pastor Sem nunca ter tido experiência com pastorado A não ser assumir um carguinho na igreja Que eu sou crente Desde os meus 20 anos de idade Mas eu sei irmãos Que a luta foi grande Eu estou aqui para dizer assim A luta está grande Luta grande é sinal que vem vitória Luta grande é sinal que a promessa foi Deus que te deu Deus tem algo grande para fazer na tua vida Suporte, não largue a promessa A Igreja Japão da Vida todo ano lança um tema E o nosso tema para 2023 é o ano da promessa É o ano de se realizar a promessa Você sabe porque que Deus fez Davi passar por tanta humilhação? Para ele saber o que é a dor da humilhação Porque se não quando ele chegasse no trono A primeira coisa que ele fazia era botar Eliá e Samai e Abinadá De seus irmãos na cadeia Porque seus irmãos foram perseguidores dele Quando ele fugia do exército de Saúl Assim como José Que não quis mal aos seus irmãos Mas cuidou de todos eles Você sabe porque Deus está te preparando? Porque a bênção que ele vai colocar na tua mão É tão grande Não é para você pisar ninguém É para você estender a mão e abençoar todos Que é para eles verem que Deus é na sua vida Oh, Deus Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a senhora Vai fazer a roda grande Baixa dentro da de guerra Vai fazer surpresa frente aqui na terra Deus ganhou esta batalha do inimigo Abel e retirada Esse problema É uma pessoa que merece Pura hora Quer resposta hora A providência hora Querem ser usados Que é uma coisa nova O segredo do inimigo O segredo é sem grano É vida do altar Vida de corpulhão Então vai orando Vai cantando Vai cantando Vai cantando Vai cantando Vai cantando Vai cantando É o segundo De joelhos nos tornamos Vícius de Deus O Deus que é confiante A voz de cada crente E pego-lhe para que ora Que eles cura a hora Que é resposta a hora A providência Que eles são usados Pois é que sem liberação É vida do altar Vida de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Acordou para o céu De joelhos nos tornamos Vícius de Deus O Deus que é confiante A voz de cada crente Olá, paz do Senhor, povo de Deus Eu sou a pastora Cássia Borges E eu sou o pastor Cristiano Oliveira Somos pastores aqui Pão da Vida na cidade de Governador Estamos aqui realizando nosso primeiro culto De gratidão ao Senhor por esse ano De 2022 Estamos agradecendo a Deus Pelos milagres que Ele tem operado E Ele presenteou-nos Com muitas vidas para Jesus Pessoas voltando para Jesus Foi poder de Deus Maravilha do céu E queremos lhe dizer Que Jesus te ama Amém Pai Senhor queridos Muitos corações cheios de alegria Por estar recebendo a irmã Valmira A banda Renovo Diga aqui a chave amor Que você abriu E nós queremos falar um pouquinho desse projeto As irmãs que a irmã Valmira passaram agora e viram a distribuição de alimentos para 200 moradores de rua O trabalho diário que a gente faz aqui em Mossoró já A Alianja tem 7 anos Mas nós já fazíamos esse trabalho com a menor intensidade há 3 anos antes Então tem 10 anos esse trabalho Olha que benção E a casa do pai aqui Ela é uma clínica, um centro terapêutico Com uma construção de 70 metros de comprimento 12 de largura Terra em primeiro andar Com só banheiros para vocês terem uma ideia Tem 46 banheiros no mármore Coisa de primeiro Não tem nada aqui de segundo Valmira, nada a gente compra de segundo É para Deus Isso aqui é para Deus Tudo primeiro Até as janelas e as portas Ela tem que maracatear a madeira mais cara que existe Entendeu? Porque isso aí não acaba nunca Nós temos aqui refeitório Para alimentar 60 pessoas O senhor quer mostrar, pastor? Para a gente saber Vamos mostrar Refeitório para alimentar Nós vamos mostrar o quarto Para o pessoal ver como é que tem os quartos Refeitório que alimenta 60 pessoas Aqui é o refeitório As cadeiras dos refeitórios Estão guardadas aí Não é esses bancos São cadeiras de alumínio Estão tudo Esses bancos é porque a gente comprou A gente tem que ir em tudo 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 Que coisa aí tem Meu Deus Eu ia ver a cozinha Para vocês verem Gente, eu estou impactada com esse trabalho Aqui é a cozinha Vocês vão ver Aqui é a cozinha 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 A gente armazenou os alimentos Tem banheiro ali Para o pessoal da cozinha Para estar aqui Banheiro E pastor, o que é que ainda está faltando Para a conclusão Dessa obra Agora nós estamos fazendo um trabalho Vai começar a funcionar Mas não está faltando Só uns ajustezinhos A gente já comprou toda a roupa Cama, mesa e banho Toalhas Ganhamos Só duas irmãs Deu 100 toalhas É Olha que coisa maravilhosa O que é que nós estamos fazendo agora aqui Nós estamos fazendo os ajustes finais Para trazer os primeiros 20 internos Vamos começar com 20 Depois de 90 dias mais 20 Depois de 90 dias mais 20 Para chegar a 60 E lá na fazenda do pai Que ele fala para os irmãos do canal Que é a Nova Almeida Na fazenda do pai também está sendo construído Já foi feito dois calcões Está se começando lá Um projeto desse lá Onde vai abrigar mais 60 maravilhosos lá Meu Deus Então o total serão 120 moradores Que a cada ano sairão daqui profissionalizados E o melhor Eles vão sair sabendo quem é Deus Glória a Deus Sabendo quem é Deus na vida deles Quem é Jesus Cristo Queria mostrar para vocês O quarto deles Vamos lá E você que já tem semeado nessa obra Nesse trabalho Já sabe que é um trabalho seríssimo É um trabalho que você vê E pode contemplar Com seus olhos Eu já chorei muito hoje Vamos mostrar que nós temos uma quadra de esporte polivalente É a quadra de esporte Uma piscina semiolímpica para eles E tem os galpões ali Que você pode mostrar Que são os galpões das oficinas Esse galpão que está fechado Tem uma panificadora completa aí Porque o interno Ele vai aprender a fazer bolo Salgado Pão E esse projeto Ele vai ter um grande benefício Para essa comunidade Qual é o benefício? Eles vão fabricar pães E nós vamos escolher De acordo com as nossas possibilidades Uma quantidade X De famílias carentes Que a gente vai dar um cartãozinho E todo dia Uma criancinha da família Ou alguém da família Vem com um cartãozinho Pega pão De manhã ele dá Olha aí Olha isso Que maravilha A mão tem que ligar Abre o outro lado Tá vendo? Esse é o meu quarto aqui Abre o outro lado Aonde? Você quer mostrar? Eu queria só mostrar Que é todos iguais É porque esse aqui está bom Vamos mostrar aqui Leira Essa aqui é a pastora Jossanete Uma mulher ousada Cheia de Deus A esposa do pastor Chico Chága E eu vou dizer Olha aqui Cada quarto Tem um banheiro Um banheiro de visita Olha aí Que é para as visitas Não usavam O banheiro dos internos São banheiros de homens Gente, aqui é um dos quartos Tá? Cada quarto Já tem aqui muitas doações De colchões Né, pastora Jossanete? E aqui tem dois Olha aí São dois banheiros Tem mais dois banheiros aqui São Umas São Todos são suítes, pastor? Todos sim São banheiros Para eles tomarem banho Dois banheiros, né? Porque Leila A A A vigiância sanitária Ela exige Que você tenha Um banheiro Para cada seis pessoas Nós vamos ter Um para cada duas Olha aí Meu Deus Que coisa maravilhosa Glória a Deus Sempre fazendo além Lá em cima Tem os quartos Se você quiser mostrar Também no vídeo Tem um Estão sendo construídos Lá já está quase pronto O gabinete do médico O psicólogo A enfermaria Né? A sala de reuniões Da equipe Que vai ajudar a dirigir A clínica Entendeu? Tudo isso E o mais importante Tudo isso aqui Meu irmão É que esse tratamento Será inteiramente gratuito Por quê? Porque o morador de rua Não tem nada É claro que a gente vai receber Também outras pessoas Para ajudar outras pessoas Mas a especialidade É morador de rua É tirar as pessoas Da condição de rua Para trazê-los para a sociedade Devolver-lhes a sociedade Não mais com a mão estendida Para pedir Mas com a mão estendida Para oferecer Seu trabalho Seus créditos Para mudar Essa realidade É a injeção Novamente Desse morador Em situação de rua Na sociedade A entrada da quarta Que é assim Duas beliches Tudo novo Está sendo tudo preparado Aqui tem o guarda-roupazinho deles Cada um vai ter Uma portinha dessa aqui São quatro Em cada quarto Para eles guardar As coisinhas deles Com a chavinha deles Você sabe que tem gente Que gosta das suas coisas Porque aqui É verdade Com chave Viu gente Olha que zelo Olha que zelo Tudo arrumadinho Então que Deus possa mover Vamos subir Vamos estar capaz De mostrar o resto Vamos Porque o povo quer ver Só que seguindo você Senhor Corações Vamos subir aqui Para a gente ver Vamos Vamos agora Vamos Vamos subir aqui Para mostrar Vou mostrar Vou mostrar A sala mágica Você sabe qual é A sala mágica Continua Vou continuar Pode ir Depois a gente Corta Amor Você tem a chave Nesse quarto Queria mostrar Queria mostrar As cadeiras Do refeitório Eu acho que Esse é o pessoal Não é o material Eu acho que Não acho Eu acho Eu acho A chave Fica as cores Eu acho Que tem essa tela É ali Aqui ó Vou tentar Aqui ó Aqui são as cadeiras Do refeitório Cradeiras em alumínio Reforçado Como eu disse A vocês A gente Para Deus A gente faz Mais um milhão Tudo de primeiro Nada de segunda Para Deus É tudo melhor Olha a Deus Essas cadeiras São feitas Por um irmão Da nossa igreja Olha aí Aqui tem uma empresa Chamada Vicana Móveis Ele que fabrica Meu Deus Que lindo Vamos subir Para a gente Mostrar Claro que vamos Amor Vamos embora Que a bichinha Está cansada Espera aí amor Estou terminando já Então suba Peraí Após a chuva Você já fica Aqui embaixo É você guardar Essas chaves Já com essas aí Vai ser eles virem Não, mas não tem Nada deles aí não Só da casa do pai mesmo Vamos lá Bom Vou deixar aqui Agora bem rapidinho Bem rapidinho Agora aqui A sala mágica Aqui Aqui é onde vai ser O escritório E também Você dá A sala de oração Os móveis Que o escritório Estão todos Estão todos O escritório Está sendo montado Aqui E os móveis Todos planejados Coisa linda A roupa em cima Tem poeira Deixa de ser uma roubada Vamos te ver Olha aí O comitivo Subindo Gente é um projeto Magnífico Já conhece Já conhece Aqui Aquilo vai ser guardado O escritório O escritório e aí e aí o funcionário e ele tá sendo a ceia negrapista lá também vamos ver com as irmãs que essa área ali mostra a mim mostra esse salário é uma área de carros e nós estamos em negociação para comprar o homem olha isso aí no nome de Jesus tá adiantada a negociação se for da vontade Em nome de Jesus, será nosso. Coisa linda. Vamos dar aquela caixa d'água azul ali, ó. Aquele telhado, mais uma igreja nossa. A comunidade, uma igreja nossa grande, de uma rua a outra. Pão da vida ali. A igreja que atende 80 crianças. Agora, vamos aqui só para vocês verem aqui. Para concluir o bicho, né? Para não usar o bicho. Para não usar o bicho. Para não usar o bicho. Com essas salas ali, que não tem banheiro externo, porque aqui é enfermaria. Mas como é que foi? Tem um banheiro social, né? Tem outro lápis tudo. É, até ali tem, mas aqui não tem mais. Porque aqui é o médico, enfermaria, psicólogo, psicólogo. Nós estamos pensando em adquirir os equipamentos para um atendimento adontológico, para ser feito aqui mesmo. Meu Deus, que louco. Comprar o equipamento adontológico. Aqui é a sala nossa de reunião. Vou mostrar a vocês o quarto de pastor. Ah, tem que ter um quarto para o pastor repousar. Não podia deixar para revestir. Eu me revesti porque quando a gente chegar não tem coelha. É, deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Que é quando eu chegar só, porque ficar na parede é ruim. Vamos aqui, gente. Vou mostrar aqui aos irmãos esses terrenos aqui, ó. Esses terrenos pertencem à igreja. Nós compramos esses terrenos e os daquele lado, para fazer o quê? Um abrigo de idosos e uma creche. Olha, que coisa linda. Para as crianças da comunidade. Porque aqui o tráfego é muito pesado. Eu imagino. E a gente vai trabalhar para, desde pequenas, as crianças já serem formadas com a formação cristã. E ao ficar adolescente, já ter profissão, para tomar rumo na vida aí. É um projeto ousado, né? Um projeto de Deus. E quem dá essa ousadia é o próprio Deus, né, pastor? É. Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor. E para quem quiser fazer parte desse projeto, ser um tijolinho para essa obra, como que faz, pastor? Entra no canal do pastor Chico Chagas e embaixo dos vídeos tem as contas. Muito bem. A gente já deixa marcado lá, né? A pessoa pode ofertar, pode ajudar. E tem os telefones para a pessoa. Oferta, dizima se quiser e manda o comprovante para o call center. Tem os telefones do call center e o nome dessa pessoa será colocado no nosso caderno de oração para a gente orar por essas pessoas. Olha, maravilha. E, gente, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é só uma parte do projeto. Ainda tem a fazenda. Fala um pouquinho da fazenda que daqui a pouco a gente já vai dar uma passada lá, né, pastor? É, vamos fazer um vídeozinho lá. A fazenda do pai é uma fazenda de 50 hectares, né? A beira da estrada, depois de Gangorra, a 30 quilômetros de Mossoró. Por que a fazenda, Fabíria? Porque tem pessoas que estão na rua que nasceram do sítio. É verdade. Elas gostam de roça, muitos deles. Então, esses que gostam, se gostam da fazenda, gostam da mão da fazenda. Sim, tá bom, pastor. Eu fui criado cuidando de gado, rato de gado. Olha, que coisa maravilhosa. Nós temos lá várias vacas leiteiras que o leite é tirado todos os dias e é enviado aqui para a cidade para ser distribuído para famílias pobres, famílias que não tem condição. O leite de leite aqui está a 5 hectares. Agora, isso é leite in natura, leite puro, leite bom, de um gado sabio. Tem mistura. Temos o veterinário que acompanha tudo, que trata do gado, vacina na época certa. Tudo muito corretamente feito. Tudo de acordo com determinada lei. E nós seguimos exatamente isso aí. O crente não pode andar fora da lei. É verdade. Vamos abrir legalidade, né, pastor? E é isso, gente. Foi um prazer para a gente conhecer esse projeto. O pastor Chagas, pensa num homem aqui, Mossoró conceituado, cheio de Deus. Deus realmente selecionou ele para esse tempo, para marcar essa geração. E eu estou saindo daqui, minha gente, impactada, maravilhada, não é, Valzinha? É verdade. Valmiria Mendes, Grupo Renovo aqui, gente, confirmando o trabalho. Do pastor Chico Chagas, da pastora Jossanete, um trabalho magnífico. Você chega aqui e você é impactado. Que Deus abençoe, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor Chico Chagas. Deus abençoe, pastora Jossanete. Jane Sampaio aqui, da banda Renovo, Amor. E eu, gente, que estou aqui por trás dos bastidores. Mas estou filmando tudo. E vem com o Renovo. Amém, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Bom almoço, viu? Bom almoço, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Bom almoço, viu? Bom almoço. Muitos que estão aqui, irmão São moradores de rua Ou se dobram, viu? Amém, meu irmão Amém, Jesus Deus abençoe, viu? Pois é, irmãos Como você viu aí o depoimento deles Quando eles chegam Que são moradores de rua Que chegam no restaurante Eles são tratados muito mal E a comida aqui é de primeira qualidade É a comida que a gente consome Não é diferenciada Porque eles são moradores de rua De forma alguma A comida está boa? Está com fome? Pois é Então Deus te abençoe poderosamente, irmãos Continue recompensando a vida de vocês Tá? Que o Pai em Cristo te abençoe Eu quero orar pela vida de vocês Dizendo, Pai, eu te oro Te agradeço Jesus, eu peço a Tua graça A Tua misericórdia Sobre a vida dos filhos Que estão aqui Senhor, eu quero te pedir Uma benção especial Sobre a vida dos irmãos Que nos auxilia Que nos ajuda Na distribuição Dos moradores de rua Que o Pai em Cristo Te abençoe Recompense sobre a sua vida Poderosamente Que o céu derrame Sobre a vida dos irmãos Que estão aqui, Senhor Uma benção especial Que o Senhor continue visitando A casa, a família Os bens Continue multiplicando Senhor, repreende Todo espírito devorador Cortador e migrador Sobre a vida dos Teus filhos Abençoa-os cada vez mais Continua firme, Senhor Os faz firmes e constantes Nessa obra Nós choramos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que Deus em Cristo Te abençoe, meu irmão E até mais tarde No nosso Pão da Vida em Família Que Deus te abençoe Meus irmãos Eu estou aqui com Aure Cleide Aure Cleide Moradora de rua Ela é uma pessoa Muito querida Pela Igreja Pão da Vida Olha ela aqui Oi Aure Cleide Deixa eu perguntar pra você Perguntar pra você Quanto tempo tem Que você mora na rua? 23 anos 23 anos? Quer dizer que você foi pra rua Com que idade? Com 12 anos de idade 12 anos E você morou na rua Muito tempo com sua mãe? Mãe, Baleza É Mari Leusa Mari Leusa Você lembra de a de Leusa Que eu chamava ela de prefeita? Porque ela era uma liderança aqui A mãe dela Ela saiu da rua A sua mãe saiu da rua Saiu, tá de boa Graças a Deus Tá de boa Morando com a irmã dela Tá Morando com a irmã dela E eu estou dizendo Ela aqui Meus irmãos Ela sabe da casa do pai Ela pega o almoço Lá em casa Todo domingo Todo domingo Quando tem Pega roupa Roupa Calçado Pega absorvente Produtos de limpeza Tudo isso É E eu peço muito a Deus Sabe o que? Que dê muita saúde Pra o pastor Pra pastora Pra vocês tudinho Que nos ajude aqui na rua Nós somos mais felizes Por causa de vocês Tá vendo aí, Baleza? Tô mostrando a vocês Pra vocês verem Que uma jovem dessa Que hoje tá com trinta e Cinco anos Trinta e cinco anos Ela tem recuperação Deus vai abençoar Ela vai se recuperar E eu creio Em nome de Jesus Aprendeu uma profissão Eu tenho profissão Tem? Olha, eu sei fazer Rosa perfumada Eu sei fazer bijuteria Eu sei empunhar rede Se botar pra eu trabalhar De servente Eu trabalho O que botar pra eu fazer Eu faço Você tá vendo aí Esse tempo todinho na rua 23 anos na rua Ainda tem essa disposição Todinha Eu tenho Lava o carro Qual é o maior desejo Do seu coração? É montar É Botar a ser a mulher Que eu era antes A mãe A avó A dona de casa Você já é avó? Eu já sim Ele já é avó Meu menino Olha, eu tive 12 filhos Meu menino mais novo Quantos filhos? 12 Meu menino mais novo Você teve 12 filhos? Meu menino mais novo Vai fazer um ano agora No próximo mês O neto O meu novo Meu menino mesmo Meu bebê Sim, eu sei Isso aí eu lembro Eu lembro Vai fazer um ano Esse bebê tá com quem? Tá com minha filha em Natal A mais velha Mas você já tem neto? Eu já tenho neto Tô rica Eu tenho 6 neto Olha aí Minha Eu fui mãe com 12 anos de idade Vim pra rua com 12 anos de idade Muitas coisas na minha vida Que aconteceu Que eu sofri Com 12 anos de idade E aí Coisas que fez Eu entrar na vida do Prat Mas a minha dignidade eu tenho E sim Graças a Deus Ela não mexe com roubo Com nada E aí de queimbuli com o meu povo Viu? Me diga uma coisa Me diga uma coisa Você Você foi pra rua Porque engravidou Foi putado pra fora Caso ou não? Foi coisas da minha vida Que aconteceu Eu fui estrupada Ninguém acreditou em mim Aí eu engravidei Aí fui bater no cabaré de Barauna Cheguei lá Foi onde eu conheci o Prat Eu era uma bichona Com 12 anos de idade Grávida Eu confessava que eu era de maior Mas não Só tinha 12 anos de idade Aí foi através daí Que eu conheci o Prat Muitas coisas da minha vida Que eu já sofri Mas eu sou uma guerreira E tô aqui, né Vicente? Eu sei disso Aí você A sua mãe veio pra rua Por quê? Mãe Foi pro carro Depois que mataram o meu avôzinho Que ela era muito querida Era muito apegada E a minha mãe ficou na rua Começou a usar o Prat Aí foi Mas hoje ela não tá mais no Prat Tá nada Minha mãe agora está uma benção Tá gorda Tá bonita Dá até pra ganhar um paquero Depois qualquer dia Eu quero lá ver ela Gosto muito dela Eu amo ela Ai que tem um burro com minha mãe Pois tá Pois Deus lhe abençoe Tchau, gente Mas dá tudo certo Em nome de Jesus Beleza Valeu Muito bem, amados, queridos de Deus Estamos começando aqui Mais uma distribuição O almoço dos moradores de rua Dos amados irmãos Deus abençoe, meu irmão A paz Na glória de Deus Um trabalho que nós realizamos Já há muito tempo Já há muito tempo Muitos anos, né Quando os irmãozinhos Vêm aqui Pegar o seu comer O seu alimento Graça Linda Lopes Deus abençoe, minha amada Todos os irmãos Que estão chegando na live Nosso pedido é que Compartilhem Esta obra Deus abençoe, papão Que Deus abençoe A todos vocês Que estão aqui conosco Fazendo conosco Esta obra Que é uma obra Do Senhor Jesus Cristo Glórias a Deus Por isso Louvado seja o nome do Senhor Essa semana Nós começamos Uma série de entrevistas Irmã Lúcia Rodrigues Deus abençoe Glória a Deus Deus abençoe, meu irmão E aí, Marcelinho Como é que tá? Deixa eu trazer a minha pele aqui Eu tô com fome Raul Raul Enrolei ela aí E aí, como é que tá o casal? Tá bem Eu já tô quase deixando Já ela já Por que? Porque ela fica só com briga Não, peraí Vamos conversar É, não Ele fica só conversando com mulher E eu não gosto Conversando com mulher Sabe por que ela tem ciúme de você? Porque ela ama você A gente só tem ciúme A gente só tem ciúme do que ama Né, não? É Do que não tem ciúme, não Agora ela gosta de você Ele é bonito Pronto Pronto, olha aí Pra mim é Aí ela não quer que mulher nenhum Encoste Se ela não tiver ciúme Você não gostava Diga pra ela Eu também te amo Vai Vai lá Dê um beijo aí nela Só pro povo ver aqui A rocha Eita Jesus Segura Rapaz A mulher A mulher ama mesmo Viu? Eita Jesus Eita mulher que ama Viu? Eita glória Glória a Deus Da hora Ah, Deus abençoe Não brinca com ela não Ela fica com ciúme Porque ama você, rapaz Eu tenho que só falar Vou dizer A gente fala pra cá Tá bom Aí eu falei Tá com isso Rapaz Vamos 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 arranjar Vamos arranjar uma pra ele Arranja aí Por trás aí Vai lá Vai ali por trás Pega ali Vai ali Pronto, meus amados Você viu aí A declaração de amor aí Eita glória Fiz as paz De um casal de rua aqui Amor Tava brigando com ciúme Eu já andei Já deram até um beijo na boca Saiu aqui ao vivo Tá, Deus abençoe Tá Tá, Deus abençoe Eita Jesus Vai sim Eita Jesus Vida de pastor É fazer Amor florir Amor florir É Pastor É fazer amor florir Olha aqui o presbítero Raul Que sempre tá com a gente aqui Meu irmão Não falha não O gordinho aqui é É fogo O gordinho tá com o pastor Chico Chagalli Todo trabalho da igreja Ele tá junto Glória a Deus Olha o irmão João Irmão João Dê uma paz de senhor aí Pupu Eita povo de Deus Olha o irmão Fernando aí Irmão Fernando aí Tá toda Tá aí os irmãos aí Só distribuindo aí Glória a Deus Olha o Arthur Olha o Filipinho Ele e o pai dele Aristides aí Olha o irmão Eita glória O povo feliz Em fazer a obra de Deus Não, mas não acaba não Tem muito Eita Jesus Coisa boa Deus abençoe Eiga vamos levar Pra aqueles paralíticos Da praça É O senhor tem o coração de Deus É o povo de Deus Ó Deus tá por nós Meu amigão É Eu tô fazendo isso Eu tô fazendo isso É Sempre o senhor Te abençoe de Deus Meu amigão Eu vi você falando Semana passada Que a comida é boa Ótimo É ótimo Sabe o que meu amigão A gente Às vezes Nós fazemos uma batalha Lava uns carros Percura latinha Pra comprar Pra comprar Pra comprar Uma quentinha Na churrascaria Às vezes De uma negação Pode dizer o que ele quiser E o senhor Tá de coração E comida boa Obrigado Adele Deus abençoe Viu É o povo de Deus Que ajuda Amém Nós queremos agradecer A todos os irmãos E agradecer A irmã Gesane Da Suíça Irmão André Moura A todos os dizimistas E ofertantes Que tem mantido Essa obra Que tem ajudado Essa obra Deixa eu falar aqui Com o Marcelo Um pouquinho Um pouquinho Deixa eu falar aqui Um pouquinho Com o Marcelo Marcelo é um amigo Velho Das antigas Tá comendo aí Marcelinho Quantos anos Você tem? Eu tenho Trinta anos Na casa do pai Eu trabalho Tá quase pronto Semana que vem Agora nós vamos lá Me diga uma coisa Quantos anos tem Que tá na rua? Tem mais de vinte anos? Tá vendo? Ele foi pra rua Criança ainda Né Marcelo? Mas vai pra casa do pai Né? Marcelo acompanha Esse trabalho nosso Aqui há muitos anos Né? Ele vem sempre Vai meu filho Deus quiser Deus quiser Em nome de Jesus Vamos Nós vamos dar um balãozinho Ali pra Pegar aqueles Aqueles irmãos Que a gente Vai ser meu irmão Aqueles irmãozinhos Que a gente Que a gente Atendeu na rua Lembra? Daqueles que eu entrevistei Essa semana Os paralíticos Nós vamos lá Ver eles agora Ele não pode Vim aqui Aí nós vamos Atrás dele Certo? E vocês vão com a gente Aqui no carro Acompanhando o trabalho Pra glória de Deus Né? Vamos lá Paciência Porque o movimento Aqui é grande Vai pros cadeirantes Amor Vamos Amor Segura aqui Amor Eu vou depender o ser Capitã Amor Segura aqui um pouco Só segura aqui Pra funcionar Jesus está aqui Filme eles lá Filme eles Até que de frente aqui Pra nós Vamos atrás Dos da praça Os paralíticos Tudo comendo Aqui na praça Os paralíticos Aqueles que Estão debilitados Aqueles que Estão debilitados Quando demor Abre essa água Aí irmãozinho Aqueles que Estão debilitados Que não podem Vim Aí nós vamos Atrás deles E vai entregando Na rua aqui Olha aí Outro aí Pegando Glória a Deus Gracelina O som está saindo bem Os irmãos aí Estão na live Está saindo bem Maria Paixão O som está bom Aleluia Nossa Levita Oficial da Pão Na Vida É Maria Paixão 34 graus Agora em Mossoró 34 graus Mossoró Com calor Terrível No meio desse calor Amor Eu acho que O que eles gostam Mais é da água geladinha Porque É muito ruim A pessoa está Num calor desse Sem água Para beber Meu Deus Você viu Stephanie Eu estava Estava Stephanie Eu aproveitava Glória a Deus Meus amados Você pode Ajudar essa obra Também compartilhando Esse vídeo Por quê? Porque as pessoas Vão Vão ver essa obra E vão sentir o desejo De abençoar E não é só essa obra Você que está chegando Na live agora É a construção De uma clínica Maravilhosa Casa do pai Com capacidade Para abrigar 60 internos Com médico Psicólogo Enfermeira Assistente social Todo um trabalho Feito Para dar assistência As pessoas Nós temos um carinho Muito grande Por esse trabalho E você imagine O quanto Deus ama Essa obra Os irmãos estão parando Aqui Amor Aquele ali É o que eu Você fez ali É Motor Estão levando ali Estão levando ali Para os moradores de rua Que não podem Que não podem vir Porque tem Tem paralítico ali Olha Tem outro aqui É Manda Fernando levar Que tem mais ali Mais moradores de rua Ah porque eles Mandaram vir pegar aqui Porque tem uns Que não podem vir Lá tem um cadeirante Que não pode vir Ali tem outro Sentadinho ali Que é o motor Lembra do motor Que eu entrevistei ele Lá está ele ali Né E aí meu amado Esse aqui Eu entrevistei ele Mão Franciélio Deus abençoe Meu irmão É Eles estão vindo Pegar o almoço É Tchau Deus abençoe Esse trabalho É um trabalho Que só sabe O significado dele Quem Quem precisa Você imagina O homem daquele ali Já está comendo Já está boa Quentinha É Artur 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 Deixa outra com ele lá Deu outra a ele lá Deu outra a ele lá É Está deixando mais Mais outra com o motor Glória a Deus Patrícia Silva Deus abençoe Ele levantar na mão E o motor escondeu Lá atrás É É É porque se os outros Vêem vai querer tomar Né Levantou a mão Agradecer Esse local aqui Essa praça Irmãos É onde a gente faz os cultos Traz o trilho É para cortar cabelo Que eles tomam banho Nessa praça aqui É uma praça que tem muitos pombos É a praça onde eu fiz a entrevista Essa semana com eles Lembra O bicho que não pegou Mas ele esperar Artur Aquele bicho que não pegou Amor Abre essa garrafa d'água aqui Amor Abre aí que eu estou com sede Olha a rua de pomba Aqui na praça Glória a Deus Agora a boa notícia Meu amado É que É várias mulheres Ali na rua Né Tudo com quentinhozinha na mão Lá está na praça Elas tudo com quentinha Peraí, peraí Dio que passa a mão Graças a Deus A gente tem aquele ponto ali Que é na rádio O ponto onde distribui mais Mas a gente faz também Esse trabalho de sair na rua Porque tem muitos que são cadeirantes Né Estão machucados Não conseguem andar direito Outros não conseguem nem andar Aí nós ficamos Procurando eles Para entregar o almoço Às vezes a gente vai passando Amor Estão sentados assim Na calçada quente Pegando fogo Aí a gente para Dá assistência Nós estamos indo agora Para a praça do relógio Que é uma praça De Quando se reúne alguns Né Uma praça Que Aqui é o centro de Mossoró O centro da cidade mesmo Amor Aquele que ficava na rede aqui Sumiu Depois que foi preso Não foi? Nunca mais Ninguém viu ele Onde está Mãe Ô Mãe Mãe Falei para ele Parece que cozinhou para eles Foi A gente vê comer Que é tão bom Comer É Também Aí o Já Com a quentinha Pegou lá Aí aqui como eles acham Bom Sombrinha É Tem alguns aqui Que já pegaram Por isso que eu digo Que era igual para eles Já não é sogra Nós dois Somos pobres Em minha praça Glória a Deus Louvado seja Em nome de Jesus E assim irmãos A gente está muito feliz Porque nós já estamos Comprando as roupas Cama, mesa e banho Da casa do pai Toalha a gente não comprou ainda não Mas vamos começar a comprar Estou aguardando Que eu tenho um irmão Que disse que ia dar Eu queria ver Quanto aquela coisa Ela vai poder comprar mais É A gente está começando A comprar as toalhas Porque os guarda-roupas Já estão tudo lá Tudo arrumadinho Para a gente A parte de baixo Porque tem também A parte de cima Aí nós estamos fazendo Essas finalizações Para abrir Botar para funcionar Se Deus quiser Muito em breve Nós vamos estar De portas abertas Recebendo os irmãozinhos De rua ali Para a gente Para a gente Atender eles ali Dar eles O apoio Que eles precisam Pegou Está comendo ali Glória a Deus Por isso Amados Estou muito feliz Muito grato a Deus Nós lembramos Aos irmãos Que essa obra É uma obra Que vocês precisam mostrar Para que as pessoas Sintam prazer Em ajudar Porque todo mundo Tem um coração bom Gosta de ajudar Para os crentes Estou falando Dos crentes Dos católicos Dos religiosos Das pessoas Que amam Jesus Gostam de ajudar E essa obra É uma obra Que Deus ama É do coração de Deus E que me alegre Porque Deus tem um propósito Já Porque esse trabalho A gente Para muitos Que não conhecem E são poucos Já chegaram No canal Do pastor Chico Chaga Na Pão da Vida Esse trabalho A gente já fazia E hoje a gente entende O que Deus desceu Nos nossos corações De fazer essa obra E nós terminávamos De fazer a mensagem De onze Doze horas da noite Quando a gente passava Na rua Estavam os moradores E a gente se perguntava Estavam por fome Eu digo Estavam por fome Por cedo E cobertor E a gente voltava Fica aí que a gente vem já A gente voltava Comprava lancha Pegava cobertor Então esse projeto Vem do coração de Deus Não somos nós Esse projeto Sete anos da Pão da Vida Mas antes A gente já fazia E hoje A gente entende O desejo Que a gente tinha de fazer Porque já era Deus Trabalhando nas nossas vidas Né pastor? É sim Deus já está levantando E vai continuar levantando Amor desse aí Peço eu me intercutar Para manter essa obra É sim Em nome de Jesus Eu quero aqui agradecer Amor amor Desce aí Daniela Almeida Deus abençoe você Minha amada Deus abençoe a todos Os amados Queridos irmãos Que fazem conosco Esta obra Vamos Deixa ele vir para receber Apresentar aqui Olha o Felipe aí Felipe está Magrinho Bonitinho Igual pastor Gabriel Olha o Arthur Aqui o Raul Sua Aristide João Glória a Deus Vamos fazer uma oração E agradecer a Deus Pai Santo Deus amado Senhor nós agradecemos Pai Por mais esta missão Porque o seu Tem sustentado esta obra Porque o teu amor Tem estado presente Peço a tua recompensa Para os irmãos Que estão aqui Irmão João Irmão Aristide Irmão Raul Irmão Fernando Arthur Filipe Meu Deus Cada dizimista Cada ofertante Que tem sustentado Esta obra Deus nós louvamos O teu nome E agradecemos Por tudo Muito obrigado Paisinho Em nome de Jesus Recompensa a todos Poderosamente Amém Pode deixar ele vir Pode chamar ele Hoje tem culto da Da família Da família Hoje vai ter uma saudação Do irmão João Eita glória Irmão João Hoje vai dar uma palavra Hoje Para a glória de Deus Eita glória Deus abençoe Palmas para Jesus Palmas para Jesus Eu faço que nem a pastora Carla Olha a pastora Carla Que hoje já teve o culto É só vitória É Deus abençoe amados Fiquem na paz do Senhor Jesus Amém Amém Até mais tarde Pronto Agora Até mais Obrigado